E já estamos de volta com o nosso programa iAmigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta quinta-feira, vamos ver tudo o que acontece de importante hoje no Campeonato Paulista da Série A1. Resultados de ontem da 12ª e última rodada da Série A1. Em São Bernardo do Campo, o time da casa foi rebaixado para a Série A2 ao perder para o Tricolor Paulista por 1 a 0. Na Arena Corinthians, o timão venceu a Linense por 3 a 1. No Dr. Novelli Jr. em Itu, Ituano e Red Bull Brasil não saíram do empate em 0 a 0. Outro empate em 0 a 0 foi entre Botafogo e Ferroviária de Araraquara, lá no Estádio Santa Cruz. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Novo Horizontino por 3 a 1. No Moisés Lucarelli em Campinas, a Ponte Preta venceu o poderoso Palmeiras por 1 a 0. Já em Osasco, a equipe da casa foi rebaixada para a Série A2 ao perder para o Santo André por 2 a 1. E o último jogo em Mirassol, o time da casa perdeu para o São Bento por 1 a 0. A classificação final do Grupo A, o líder ficou o Corinthians com 24 pontos. Em segundo, o Botafogo de Ribeirão com 17 pontos. Essas duas equipes se enfrentam no Estádio Santa Cruz no fim de semana, já válido pelas quartas de final da Série A1. Terceiro ficou o Ituano com 14, em quarta e em Vermelhinho, o rebaixado São Bernardo com 10 pontos. Já pelo Grupo B, o líder ficou o São Paulo com 20 pontos. Em segundo, a Linense com 17. As duas equipes se enfrentam em Lins no próximo fim de semana. Em terceiro ficou o Red Bull Brasil com 13. Em quarto, a Ferroviária também com 13 pontos. Pelo Grupo C, o líder ficou o Palmeiras com 25 pontos e melhor campanha até agora no campeonato. Segundo é o Novo Horizontino com 15. As duas equipes se enfrentam no fim de semana em partidas válidas, já pelas quartas de final, em Novo Horizonte. Terceiro ficou o Santo André com 14. Em quarto, o São Bento com 13. E pelo Grupo D, o líder permaneceu o Santos com 22 pontos. Em segundo, a Ponte Preta também com 22. Os dois se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no próximo fim de semana. Terceiro ficou o Mirassol com 15. Em quarto, o Osasco Aldax com 9 em vermelhinho, porque foi rebaixado para a Série A2 no ano que vem.